E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Ê, dobreia, mamãe, meu saco enrugado. Irmão, acho melhor parar com isso, porque eu sei que você é o MC Johnny. Você pode falar isso pra devil que gosta, mas você não fala isso pra quem é sujeito homem. Passe um respeito a sua pessoa, mas eu vou te explicar porque eu sou sagaz. A sua cara pode até sair, mas depois dessa sua, da sua goma, você não sai nunca mais. Pega a visão, sabe porquê? Eu faço com capricho. Você tá falando pra tirar esse saco, vai tomar no culpa lá, você vai no saco de lixo. 3, 2, 1. Eu não vou no saco de lixo. Eu vim do Rio e do Rio de Janeiro. Se tu me vem com o saco de lixo, é escondendo o seu corpo com o meu tio e quer lixeiro. Vai estar tranquilo e você sabe. Que dia eu te mato sem calor. Vale de lixeiro, leva alto a pé. Esse é o seu bigode de cobrador. 3, 2, 1. Meu bigode não é de cobrador. O meu bigode é por amor. Foi mal, não. Vai lá, não, tio. Tá de brincadeira. No Rio de Janeiro, você quer falar de assassinato, favela? Por que você não pega a porra do seu estado e fala sobre as mulheres e fala pra elas belas? Ele ficou sem graça. Provou que ele é saco. Perdeu a rima. Porque lembrou do meu saco. Não, não, sério. Olha quantos MC tem ali. Olha aí, olha aí. Eu farei pra vir qualquer um. Eu quero que se foda. Você que escolheu. Eu vou explicar qual que é. Eu escolho descer, mas sabe que eu sou um suco. Sabe por que que você vai se fuder? Que eu vou arrancar seu saco com seu papo de puto. Desculpa, eu perdi a minha rima, mas essa que é a parada. Agora você entendeu que eu sou monstro da levada. Fala que o reféu quer o rei da intercalada. É o rei da intercalada. Para de graça, porque pra mim você é o vacilão. Ele pode acercer o rei da intercalada. Só que hoje você perdeu para o rei da castação. Você tá falando que vai cortar o meu saco, meu mano, eu emponho. Corta meu saco, leva pra casa e aí você realiza o seu sonho. Na hora, você é monstro, legal. Eu provo que você ganhou no instrumental. Mas não tem problema, ô seu animal. Esse é o Real Freestyle falando de órgão genital. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Rima Sula HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Rimas em 3, 2, 1. Hoje eu vou testar o limite. Chama a NASA e chama o Pentágono. A área 51, você nem sabe que existe. Realmente, eu sou tipo foguete. Porque eu sou ligeiro, meu pouco não cai na lua. Mas eu chego lá, pois ganhou no desvio, eu sou certeza. Você só ganhou um rote, metendo louco. Pra mim, você não rima nada. Falou do que você não vive. Falou da silvência, do melhor que tá na quebrada. Aquele que acorda a cena e vai pra boca pela taxa do desemprego. E toda semana vem o polícia comprar o iPhone, tá ganhando a Rê. Realmente iludido, se você quer ver a realidade mudando, então não paga de bandido. Tem uso menor na boca, mas é bom ficar alerta. Se algum microfone usa a boca de forma certa. Se eu não cadisco na minha nossa notativa, eu nunca falei de envolvido. Eu só falo do que eu vivo. Eu falo do que eu vejo na favela, eu falo sobre seus bens. Você tem que me é o meu, corre que meus parceiros fazem pra provar que não é. Eu não tenho que ver, eu corre com meus parceiros. Sabe que eu tô no gueto, seus parceiros são brancos e já eu tô na boca. Que esse prova é preto, que tá todo dia trampando. Por isso o meu meu sou ligeiro, nunca escutou o pepé da vez. Perfume de bandido chama dinheiro. Mas se você passa isso um pouco, é uma força, você a boca grita só com a rima dos outros. Eu falo só do que eu vivo, você fala só do que se brisa. Você encontra na luta dos pretos, cujo mais preto você só tem a camisa. E vermelho você só tem sua peita. Realmente, eu sei que essa você não aceita. De preto eu só tenho a camisa, mas sou artista. É vale do pago, o padre é meu disse que é vitimista. Não, eu não chamei ninguém de vitimista. Você que fica tentando forçar sem quer me duvidar, então você me assista. O que eu tenho na camisa é a camisa e o sangue, o que que aconteceu? O sangue de todo mundo é vermelho, corta aí que é igualzinho o meu. É pedra, papel, tesoura, só que nessa rima cê não inovou. É porque é que eu queimou, eu sou coringa, cê tá contra o choker, pô. O que que você vai fazer? Vou te bater aqui, eu ando bem. Saiba que eu vou além, o coringa é herói, vilão é só Batman. Martes e te bate com a rima que corrói. Eu sou coringa, eu vim ser vilão, falo com do Batman que é playboy. Mas eu sou o Batman, então vai cair. Pois você não sabe nem o motivo pelo qual hoje você veio aqui. Eu te falo que eu vou te bater, pois você não é MC. Cê é o coringa, depois que eu rasgar sua cara, você nunca mais vai parar de sorrir. Eu te falo, meu irmão, que na verdade eu vim te estender uma lança, não te dá minha mão. Na verdade, meu parceiro, de hoje você não passa. Partizinho, uais ou cílios, pra mim você é uma piada sem graça. Ah, 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 então demorou. Cê falou que eu vou sorrir, sinceramente eu te matei do ventre e do interior. Eu tô na maior do Brasil, com certeza eu vou voltar sorrindo pra sempre. Essa que é a vida, sinceramente aqui você não é bacana. Uais, são sérios entrevistadores, cê morre no final do programa. Mas eu não tô te entrevistando, eu tô te confrontando. Por isso que agora eu quero ver se a arma mesmo você tá portando. Não entendeu nada? Por isso eu acho isso ótimo. Digamos que pra Hit Ledger cê ganha um Oscar, mas vai ser um póstumo. Sinceramente eu te bato na rima e vou acertar sua face. Eu não sou coringa pele de um ano, olha pra mim, me passa na defesa. Parte de base porque sua rima é patética. Não é estática e nem estética, mas é um massacre da Serra Elétrica. Leve a defesa e para quem não sabe, meu mando deixa eu falar, então para. É um mando que pega, me tira, me cola pra vencer a cara de outro cara. Aí ele parecia com outro cara. E o artizinho eu mando pôr além, tira o rosto do guri e cola no seu. Aí todo mundo vai achar que é pra atentar e rima bem. Só que eu sou garçom e eu tenho tom. Vou entregar seu grano de bandeja. Sinceramente você não aguenta. Por isso cê vai parar na minha mesa. Quando o Marte rima, ele demonstra a certeza. Com a sua cara eles acham que eu rimo bem. Quando eu abro a voz eles têm certeza. Tem certeza que é uma bosta essa sua resposta. Por isso que agora um de nós vai ganhar. Espero que eles façam apostas. Cê não entendeu? Minha vida é uma islet line. Aí garçom, pode trazer o melhor. E toma de curta que é sapotilar. Cadê as palmas pra mim? JP, eu nem quero te explicar. Mas eu vou dizer, porque eu já vou te desafiar. É que eu desafiei porque o mano pediu. Eu falei pra ele, vou chamar o tal do pior do Brasil. Que era o JP, que há tempo estava voando. Vai na frente do japa da aldeia, tá parando. Continua parado, que nós segue rimando. Avisa pra aldeia que os novos estão dominando. Se eu vá no pit, pra você correr, você corre. Parabéns meu parceiro, hoje o japa tá no seu nome. Porque o que ele é que te mandou você fez. Você é sem personalidade, tá em incacete. Sabe que agora meu mano chegou pesado, bolado. Tá ligado mano, o pit, o aqui é o inteiro. Parabéns pelo seu primeiro round. Você só tá eu pelos meus erros. Tá ligado, tá ligado, olha só pesado. Agora eu vou ter você entrado. Pelo pit, acertou a camulagem. Não, nada a ver. O que você falou tirou de contexto. Eu não perdi o road pros seus erros. Eu ganho o road pelo meus acertos. Você entendeu? Ele trafou. Por isso eu ganhei na linha. Se você é incompetente, a culpa não é minha. Eu não sou incompetente. Aqui você se metesta. É que eu chuto a bunda do japa lá pra minha testa. Você não entende. Eu que orquestra essa orquestra. Ela manifesta. Incompetente, eu faço hora extra. Você faz hora extra. Pra ser incompetente. Tá sendo incompetente. No meio dessa gente. Era uma hora extra. Nessa faixa de casa. Mas você acabou a rima. Tem mentido, justa causa. Tem mentido, justa causa. Com o instrumental. Eu só dei uma pausa. Mas voltei só pra ser seu rival. Já viu a rima do japaio? Eu não faço igual. Sou tão sugo. Gosto trava. Mas a bateria tá até o final. Nossa! Agora eu entendi a lógica desse escanto. Pra mandar rima dele, ele trava. Mas não trava pra mandar rima dos outros. Tudo bem. Uma coisa eu vou te dizer. Em clube, eu vou me arrumar do japaio. Tipo, fiscalizar, aprender, aprender, aprender. Eu não mandei dos outros. Pelo visto, você que é só o mesmo. Eu só citei um cara. Pelo visto, você tá fora só de contexto. Sabe por que que minha rima é ráspera? E eu faço agora a diáspora. Acho que você não vai ao Freud. Você é muito burro pra entender metáfora. Eu não sou seu pai. Eu não sou cara política. Eu tô da risca. Eu sou como o meu irmão urso. O irmão quer o pai, tipo cítica. Ao dentro de um pai de cara. Não importa. Eu sei por que eu tô na inframinação. Porque a minha vida é como um filme. Filmes é de mãe e de trauma. Encontrei um irmão. E isso me comanda. Você não dança conforme a minha dança. Eu pedi Wakanda. Você é o irmão urso. Hoje você fica mais em título do que um panda. Mas o Wakula é de bambu. Por isso que tá sem sorte. Os meus galhos já chegaram no céu. A minha raiz vai pra baixo do norte. Sabe por que que agora eu já tô envolvido? Cada pensamento nesse momento. Deus pega na mão e ele tá ungido. Eu sei que eu sou raro igual panda. Sabotagem me escutou nos ouvidos. Porque hoje em dia é muito raro. Teu preto e um branco unido. Isso é a maior verdade. Só que sabotagem não acertou com 100% de certeza. Você tem que ter um pouco de humildade. Por isso que eu falo que hoje. Deixe o teu corpo na vista. Um branco da hora e um preto unido. Se for outro branco é fogo nos racistas. Mas eu continuo fazendo aquele estrago. Esse fogo no racistas virou um bordão. Então esse fogo eu apago. Pra entender outro e fazer de verdade. Sabe por que que isso é uma criatória? Antes isso era muito foda. Hoje os MC usam pra ganhar batalha. Não pode falar de bem de racismo. Não pode falar de nada. Que o Jota fala que é pra ganhar batalha. Ou que é vitimismo. Por que que você tá arrumando? Você não entendeu? Por isso que você vai perder. É só para ganhar uma batalha. Então coloca um racista assanhado na minha frente. Por isso que eu tô cansado de tudo que essa vida traz. Fogo nos racistas. Surprisamente por respeito aos nossos ancestrais. Eu entendo tudo que jaz. Eu entendo, mas agora é like. Porque quem ganhou com essa rima no rio nacional. O fúdo é big man. Aí, é aí que tá a diferença. Eu bando aqui e você reclama só porque eu fiz agora. Aí quando é o big man que manda ele desce do palco. Você manda ele e fala. Nossa, você é o melhor da história. Por isso que é sem calor. A língua é o chicote da alma. Eles falam de nós. Então digamos que essa vida não acabou. É, realmente não acabou. Mas sabe por que? O meu linguagem, mano, é próprio. Curi, você tá a três votos. Tá arrancando o grito, só dizendo óbvio. Você falou de racista, rapaz. Só que eu sou eficaz. Sou seu amigo, mas sei que no podcast. Você jura que não faz, mas aqui você faz. Por que eu não faço? Razivo ou arrancar grito com isso? Eu falo o que eu quiser, onde eu tiver. Onde eu vou colocar meu pé e vocês que vivem com isso. Se não tô entendendo nada. Eu te falo, meu parceiro, que o big man que é o amigo. Só que eu sou seu oponente. E o pior da sua história. Agora para de olhar pro próprio um pi. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, Rima. Sou o HDK.